Olha no Recife, o cantor e compositor de brega funk, MC Biel, X Camoso, de 24 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, vítima de um grave acidente de trânsito. Ele não sobreviveu ao impacto do veículo, está aqui, mas já já a gente vai colocar a imagem inteira para você. Isso aconteceu em um edifício, ele morreu na hora, gente. Na hora. Meu Deus do céu. Pode soltar o vídeo em tela cheia, por favor? O acidente aconteceu no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, em Pernambuco. As imagens das câmeras de segurança do edifício atingido mostram o carro vindo em alta velocidade quando o motorista perde o controle do veículo e atinge a entrada do prédio. O carro ficou destruído e várias partes ficaram espalhadas no local. Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, estava embriagado no momento da colisão que aconteceu por volta das 4 horas da manhã de hoje. Biel, X Camoso, estava sozinho e voltava de um show na cidade de Jaboatão, dos Guararapes, na região metropolitana. Os bombeiros que prestaram socorro informaram que o cantor estava preso às ferragens e já sem vida. Amigos do MC confirmaram que Biel estava alcoolizado e não usava cinto de segurança. O enterro do cantor aconteceu na tarde de hoje. O que é 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 o que Obrigado.